Hoje, quando aparecem, ligamos, aparecem timidamente, né? Isso é longe de liderar o movimento. Tímidamente. Deixa eu só chamar uma coisa. Esse movimento de indignação geral não é só brasileiro. Se você observar aqui em Nova Iorque, naquela crise dos bancos, o pessoal ocupou as praças com aquela indignação. Na Europa, ou seja, há um movimento, isso já está discutido na literatura, tipo assim, eu não estou representado por esses partidos, que eu não concordo com o que está aí, mas que ainda não aponta para uma forma, uma alternativa de poder diferente. Onde é? Não é local, não é brasileiro esse fenômeno. O Brasil entrou na onda. O Brasil entrou na onda. Claro que não é a mesma coisa que... São discursos diferentes, mas realmente tem a mesma coisa. Não, a indignação é a mesma. Claro, não a primavera árabe, ali já tem outras questões. Vamos no ocidente mesmo. Estou falando na Europa e estou falando nos Estados Unidos. Esse tipo de reação que nós estamos tendo aqui. O que é que é bom e fantástico? Eu sou professor da universidade. A minha turma de medicina está discutindo política de forma impressionante. Nunca discutiu, né, Samara? Discutia pouco, né? Isso era chato quando você colocava questões políticas. Aí você, esse pessoal hoje está antenado. Quer entender, quer tomar o seu destino nas mãos. Então, nós, a minha geração, eu, sabe, esse misto de você dizer nós erramos, nós, sabe? Não, nós, o conjunto da geração criou uma situação que permite isso. E a gente ter agora juízo e se recolher ao seu papel. Não dá para querer tomar frente, nem dá para querer manipular, nem ser chefe de nada. É outra coisa, é outro movimento, são outras bandeiras, está certo? Todas elas em nome da liberdade. Isso é que é a grandeza, em nome da dignidade, em nome de um país decente. Samarone, convido você e os demais e quem está em casa acompanhando o Contraponto pela TV ou pela internet. Vamos ver umas imagens desse movimento nacional, imagens essas que certamente vão inspirar a conversa aqui no Contraponto. Elion, solta aí o manifesto em âmbito nacional. O que é 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 o que é? Na sua tela, no Senado, se cheira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos ativam o futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Mas sangue anda solto Manchando os papéis Estou menos fiéis Aos cães do patrão Que país é esse? 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 O movimento nas redes sociais, é preciso sair a luz sem pressão circular, não se desceguem nada. Eu não sabia que estávamos em centavos, eu não sabia que estávamos curtindo, do jeito que a gente não vê muito tempo. A gente estava lá na frente, os policiais estavam comprimidos, foram para trás do lado e começaram a atirar. Vimos aí imagens de várias capitais, várias cidades brasileiras. No segundo bloco, nós vamos ver imagens de Aracaju, mas por enquanto vamos abordar o seguinte. Se no início essas manifestações se dirigiam a um ponto específico, que era a qualidade do transporte público e a gratuidade do transporte público, logo percebeu-se que não era essa a única causa que movia a sociedade e outros temas começaram a aparecer. Um tema que agora está sendo colocado com muita força é essa proteção do movimento ao Ministério Público, que se materializa em uma solicitação, em um pedido que a PEC 37 não evolua. A PEC 37 é a proposta de emenda constitucional que limita os poderes de investigação do Ministério Público. João Brasileiro, você está acompanhando esse aspecto da movimentação? Estou acompanhando e vi muitos cartazes relativos à PEC e, de certa forma, é uma questão muito importante, porque o Ministério Público não pode ser, digamos, cesseado dessa forma como eles querem. E outro questionamento que eu não esperava, eu que sou de uma geração mais, digamos, de lá, de lá, que vem mais de lá do início, eu não esperava que o movimento... João Brasileiro, você é da geração do abaixo à ditadura, não é isso? Perfeito. Eu sou dessa geração aí, estou com fotos dos jornais aí, da luta pela anistia, essa coisa aí. Então, o que me surpreendeu, o que nunca tinha acontecido no Brasil, entre as diversas surpresas desse grande movimento, é combater o poder que a FIFA quer ter, de não respeitar a dignidade dos povos, de ser autoritária, chegar ditando normas, desrespeitando as localidades. Isso está muito presente também na manifestação. Olha, João, sobre isso, tem um depoimento também que está circulando no Facebook, interessantíssimo, de um artesão que vende artesanato na Avenida Paulista, em São Paulo, e ele diz o seguinte, olha, recentemente o Acarajé se tornou patrimônio cultural da humanidade, e a FIFA proíbe Acarajé perto dos estádios. É absurdo, é sucesso, é uma falta de respeito, isso é uma truculência, um autoritarismo fora de época, não existe mais dentro da sociedade espaço para esse tipo de pensamento atrasado, grosseiro, da FIFA, horrível. O movimento vem fazer justiça também com essa bandeira aí, que é uma das mais vistas, quando a gente está circulando lá pelo meio, você vê muitos cartazes em relação a isso, então, parece que é como diz as redes, parece que o gigante acordou mesmo. Samarone e Jorge, vocês destacam também a questão da PEC 37, ou teria outras ênfases que chamaram mais atenção? Não, eu entendo pouco disso, eu gostaria de ver o seguinte, olha, talvez o Estado brasileiro, certo, não é o grupo que está no poder, o Estado brasileiro, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa há dois dias, e mostra a queda de credibilidade dos três poderes, não é só do legislativo, dos três poderes. Então, o Estado brasileiro, ele não, ele arrecada demais, ele arrecada 37,5% da riqueza nacional de impostos, e não presta os serviços minimamente decentes. Então, a sociedade cansou e está percebendo que esse Estado é um Estado que se organizou em torno de si próprio, certo? Ou seja, as pessoas ocuparam os espaços públicos, é uma herança do Estado português, da família real, que veio para cá em 1808, e permanece. Então, esse Estado tem que ser chacoalhado. Qual o problema? Pela Constituição atual, só quem pode mudar os poderes são causas pétreas. Só quem pode mudar é uma revolução. Por quê? Teria que ter uma nova Constituição. Porque você vai ter que mandar a proposta de mudança para este Congresso votar. Este Congresso que a rua está condenando. É como se o Congresso fosse cortar na própria carne para fazer as reformas. Então, complicado. Segundo, como é que encaminha isso? Como é que essa energia vai se manifestar? Se essa energia está sendo discutindo exatamente esses partidos que podiam encaminhar. Pois é. Então, esse questionamento vai se manifestar daqui para frente com muita força. Se isso for verdadeiro, tudo que estava se discutindo sobre eleições de 2014, zera e começa de novo. O que é visto nas ruas, que está vindo em praça pública, que está... E com o apoio, ontem eu vi uma pesquisa com quase 75% da população, apoiando... O movimento. O movimento. O movimento. Quer dizer, além dos que estão efetivamente na rua, há uma adesão maciça de uma grande parte da população que está em casa. Se manifestando de várias formas. Nós estamos numa situação tal, o movimento é tão forte que você não viu ninguém contra. Todo mundo, não, só a favor, só a favor, não tem ninguém contra o movimento. Não tem coragem de dizer, porque sentiu que o povo todo realmente... E quem disse no primeiro momento recuou. Uma pessoa reclama às vezes da mobilidade do transporte, porque tem dificuldade para ir trabalhar, uma coisa ou outra, mas no todo, todo mundo é a favor. Esses temas vão ser discutidos no segundo bloco. Nós vamos falar de Aracaju especificamente, porque o gigante acordou e o nosso tempo acabou. Aqui encerra-se o primeiro bloco do Contraponto de hoje.